Olá, que prazer estarmos mais uma vez juntinhas. Nós aqui fazemos parte de um encontro de crescimento. Estamos aqui todas as terças-feiras, às 18 horas, antes do nosso encontro à noite. E, como nós não podemos estar juntas, nós estamos aqui pela internet. E a lição que nós estamos estudando, vamos começar com a lição 3. A lição 1 já foi dada pela Fátima, a lição 2 pela pastor Ivana. E eu iria dar a lição 3, mas como nós não podemos estar juntas, eu vou dar aqui pela internet. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui comigo está com você também aí. Então vamos fazer uma oração, mas antes, pegue aí o seu livro, né? Porque nós estamos estudando aqui 10 semanas para você se tornar uma mulher poderosa, da dona Parto. E pegue o seu caderno para você anotar também, porque no final de cada lição, nós respondemos aqui as perguntas que são feitas. Eu tenho certeza que você está lendo o livro, lendo a Bíblia e respondendo também as perguntas e crescendo espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos criados por ti para fazermos diferença nessa terra. Eu quero pedir uma bênção especial sobre cada mulher que está assistindo o Senhor a esse estudo. Eu quero pedir que tu venhas a abrir a mente, que tu possas orientar, que tu possas capacitar e que tudo que for falado aqui seja para que o teu nome seja glorificado e para que nós possamos crescer em maturidade espiritual e emocional, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A lição minha é a lição da terceira semana, que fala sobre conhecendo Deus. Será que a gente reconhece mesmo Deus como ele é, com todo o poder, com toda a soberania? Então aqui nessa lição da primeira semana, a dona está falando da importância de nós conhecermos a Deus na nossa intimidade. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais intimidade nós temos com ele. Mais conhecimentos nós temos do seu poder, da sua grandeza, da sua soberania. E o que ela ensina nessa lição é que o povo de Deus tem que reconhecer a soberania dele, a onipotência. Saiba que Deus tem todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. Não existe outro Deus com o poder do nosso Deus. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então acredite que Deus está no controle de todas as coisas. nada do que está acontecendo até nesse momento que nós estamos vivendo está fora do controle de Deus. Deus está no controle, coordenando todas as coisas. Você não precisa se desesperar. Creia nisso. Deus também é onisciente. Ele conhece tudo o que está acontecendo. Ele está consciente de tudo o que está acontecendo. Na minha vida, na sua vida. Não pense que Deus se esqueceu de você. Deus está com os seus olhos atentos para você. Não importa o que esteja acontecendo. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O que é isso, Elisérgio? Ele está em todos os lugares. Ele se manifesta em todos os lugares. Ele tem esse poder que nenhum outro Deus tem. E como é que a gente sabe disso? Na lição ela fala para a gente ler aqui o que está no livro de Êxodo, capítulo 15, do 11 ao 13. Deus estava mostrando o seu poder, a sua onipotência e a sua onipresença para o seu povo que estava ali cativo. Olha o que ele fala. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu? Glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. Estendeste a tua mão direita, a terra os tagou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouvirão, eles estremecerão, a poder-se-á deles uma dor de todos esses abstantes. Então os filhos de Edom se pasmarão dos poderosos, dos moabitas, a poder-se-á um temor, de reter-se-á os seus corações. Mas tu, Senhor, é a nossa habitação, e nas tuas mãos tudo já está estabelecido. Olha que coisa interessante, o povo estava passando por adversidade, mas eles acreditavam que o Deus, o Jeová Rafa, o Senhor que cura, que provê todas as coisas, o Jeová Gireu, o Senhor que provê, estava presente na vida deles. Então eles estavam confiando e Deus estava se dizendo para eles, vocês não precisam se preocupar, vocês precisam acreditar que eu existo, e que eu estou no controle do universo. Então o que a gente aprende com essa lição número 1, é que Deus está no controle de todas as coisas que estão acontecendo no universo. Deus não precisa, olha que coisa interessante, da nossa existência para ordenar nada no universo. Ele é que tem o poder de ordenar tudo sobre o universo. E Deus quer que a gente confie nele, que a gente coloque a nossa fé em ação. E o que ele pede da gente? Ele pede a nossa humilhação. A Bíblia diz assim, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então um dos segredos nos momentos de adversidade da nossa vida, para que a gente, sabe, receba a vitória, é que a gente entenda que nós dependemos da graça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus diariamente na nossa vida. Então nos humilharmos diante de Deus através da oração, reconhecendo a soberania dele, o poder dele na nossa vida, é muito importante. O outro detalhe que ela nos ensina nessa lição, é que nós devemos nos render. Dizer, Senhor, agora eu dependo de Ti. Eu já fiz o que eu deveria fazer, mas agora eu dependo da Tua graça e da Sua misericórdia. Então eu me rendo diante de Ti, da Tua vontade, da Tua soberania. E o terceiro segredo é obedecer os princípios da palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus reconhece que Ele depende totalmente de Deus. Quem somos nós? Só Deus tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Nós reconhecemos que nós temos que nos render diariamente diante dEle através da oração, nos humilhando diante dEle e obedecer os princípios da Sua palavra. É muito importante esse sentido de obediência. Em Hebreus 5, 9 diz assim, Jesus veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então o segredo da vida cristã é obedecer os princípios da palavra de Deus. Mas como é que eu obedeço os princípios da palavra de Deus? Conhecendo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra e fazendo uso da palavra no meu dia a dia. É isso que a lição está passando para a gente. E que você tome posse da palavra de Deus, como está no Salmo 46, 10, que diz assim, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha, essa palavra aquietaios quer dizer assim, se desamarre de tudo que é medo, que é insegurança, que é ansiedade, que quer prender você, quer atar você na área espiritual e na área emocional. Aquiete-se, tome posse da palavra de Deus, creia na palavra de Deus. E para finalizar, ela fala sobre a gente fazer um exercício, escrever uma oração de gratidão. Escreva hoje aí a sua oração de gratidão. Eu tenho certeza que mesmo estando dentro de casa, talvez você não saiu para lugar nenhum, está só aí ouvindo, o que a TV está falando, o que você está lendo aí no seu celular, através das redes sociais, e isso está deixando você ansiosa, deixando você preocupada, e muitas pessoas estão adoecendo, até por causa do emocional. A doença, infelizmente, não vai... o coronavírus, infelizmente, não vai matar as pessoas, sabe? Pela doença, mas pelo medo. Quantas pessoas desesperadas estão, sabe, emocionalmente fragilizadas. Então, que você possa tomar posse do que diz o Salmo 46, 10, Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus tem todo o poder no céu e na terra. O segredo é você se render diante dele, se humilhar diante dele, orar, clamar e confiar que ele está ouvindo o seu clamor. É isso que a gente vai aprender nessa lição. Conhecendo mais a Deus. Você vai ter a oportunidade de conhecer mais a Deus lendo a palavra. Buscando entender a palavra de Deus. Sabe? Orando mais, jejuando mais. E pode ter certeza. A lição diz assim no final. Nosso Deus é maravilhoso. Ao vermos sua majestade e bondade, passamos a cada dia a querer conhecê-lo mais. Que você possa, a cada dia, conhecer mais e mais a esse Deus. O segredo dessa lição é esse. Aprenda a ler mais a palavra. A se render mais diante de Deus. A se humilhar e a obedecer mais a Deus. Porque obedecendo, você vai ser mais sensível à vontade de Deus. E você vai estar protegida por Ele. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e Ele e Ele os livra. Um grande abraço. Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí